Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Alegre o seu coração, não desista de lutar. Por mais difícil que esteja para você, o Senhor não abre mão da sua vida. Você não pode se corvar diante deste problema. Você não pode desistir. As lutas têm sido grandes, as batalhas têm sido travadas e você se sente fraco, fraca no meio da guerra. Mas lembre-se, depois de uma grande prova, tem uma grande vitória. Não deis ouvidos a voz do adversário quando diz para você desistir de lutar. Às vezes a nossa mente é ocupada com pensamentos de frustração e de incapacidade. É preciso superar isto, vencer os pensamentos mal, confiar na palavra de Deus e em suas promessas. Porque as mãos do Senhor está estendida, e os ouvidos atentos para ouvir o teu clamor. Se apegue a Deus. A tua história não termina assim. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para perder, para ser um fracassado, para ser uma derrotada. Não! Deus tem propósitos na sua vida. E o Senhor só prova aqueles que Ele ama. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração nesta manhã. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero deixar um convite todo especial a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal. E convidar a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like, para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra, mais oração, o resultado da parte de Deus em sua vida, em todos os sentidos, será de grandes vitórias. Nos ajude a chegar a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder, sendo fonte de bênçãos para que centenas e milhares de outras vidas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmo 119, versos de número 10 e 11. De todo o meu coração, te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. São palavras sábias e são palavras verdadeiras. Palavras de quem realmente abriu o coração para Deus, expressando o que está sentindo, A palavra deste dia é a palavra do coração de alguém que quer vencer, mas não consegue vencer sozinho. De alguém que quer conquistar vitórias, mas não consegue sozinho. De alguém que quer viver eternamente, mas não consegue prosseguir sozinho. Olha o que o texto está dizendo. De todo o meu coração te busquei. Busquei a quem? Ao Senhor, ao Deus da Bíblia. ao mesmo tempo que diz, eu busquei de todo o meu coração, Ele diz, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tem momentos que nós precisamos pedir a Deus o fortalecimento, a sabedoria, o livramento, conhecimento, que Ele venha nos ajudar a permanecer no caminho do Senhor, nos mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. No verso 11, Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando escondemos a palavra no nosso coração, é o mesmo que guardar no nosso coração. É destacar em nosso coração. Porque todas as vezes que o pecado vier contra nós, nós possamos lembrar a palavra do Senhor está no meu coração. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não posso entristecer a Deus. Eu não posso ser infiel ao Senhor. Porque eu escondi a tua palavra ao Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Porque todo dia é uma batalha travada. O pecado seduz. O pecado tem sua essência. O pecado é tentador. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Guarde a palavra do Senhor no teu coração neste dia. Peça a Ele para te sustentar em sua presença, em seus mandamentos e caminhos. porque assim você prosperará. Assim milagres vão acontecer na sua vida. Mas é preciso permanecer no caminho de todo o teu coração buscar ao Senhor. e guardar, esconder a palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Ele te ama. Ele te chama nesta manhã e te diz, meu filho, minha filha, eu te amo. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você. Mas você precisa guardar a palavra. Viver a palavra. Obedecer a palavra. Seguir na palavra. Agora, assim você será muito mais do que vitorioso, do que vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai. Neste dia eu clamo em ter cedo por estas vidas. Tem corações que estão feridos, sendo alcançados por este momento de fé. Este homem que já fez de tudo para vencer a carne, para vencer o pecado, está numa batalha travada e às vezes não tem forças. Renova as forças do teu filho, ó Pai. Que o teu Espírito Santo venha fortalecê-lo, ajudar a vencer os desafios, a ser fiel ao Senhor em tudo e em todo o tempo. Esta mulher que não está mais suportando as dores na alma, a batalha no seu interior. E o Deus preenche o vazio, preenche, ó Pai, a solidão com o teu poder e com a tua presença. Que nesta manhã de bênçãos os teus filhos sejam alcançados pelo teu poder. Vai curando as feridas, ó Deus. Levantando os que caíram, colocando-os de pé novamente, sustentando com tua presença, alimentando-os com a tua palavra. Senhor, arranque essas enfermidades pela raiz, ó Deus. Só o Senhor pode curar a cura física e espiritual. Traz alegria de volta a este coração. traz o fortalecimento renovo a estas vidas. Ó Deus, abate este levante, esta tribulação que surgiu de repente no meio desta casa, querendo destruir esta família. Ó Deus e Pai, nós buscamos tua presença, buscamos teu auxílio, teu socorro, a tua proteção. aqui estão estes pedidos de oração, Senhor. Que sejam atendidos segundo o teu propósito e o teu poder. Nós abençoamos estas vidas agora. E que a tua palavra esteja nos nossos corações para que possamos não pecar contra ti. E te louvaremos, Senhor. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória.